Eu nem te respondi, eu nem te respondi, deixa de ser bobalhão, deixa de ser bobalhão, não é você, meu truta. E outra coisa, tu quer me intimidar, tu não é dono de ninguém, tu cara. E você quer me intimidar por quê, pai? Tu que tá me intimidando, rapaz. Você que tá me intimidando, foi puxar assunto com você? Tu acha que você é bonzão? Foi puxar conversa com você? Foi puxar conversa com você? Eu não tenho que sentir, cara. Ó, truta, calma aí, o quê? Barulho até portão de lata. Não dá, mano. Não, não sei, ninguém se metendo, não é essa ninguém. Barulho até portão de lata faz. Tu aqui é gritar, não adianta gritar comigo. Não dá, não adianta gritar comigo também, não, truta. E aí, você foi falar parabéns pra mim, eu não te respondi. Mas eu não entendei parabéns, tu tá mentindo. Mentindo tá você, mentindo tá você. Você foi falar comigo, você foi dar parabéns. Eu sei que você votou em mim, eu não te respondi. Eu não quis jogar com você, eu não quero jogar com você. Isso é comédia, pai. Mas eu nunca falei que ia jogar contigo, cara. Tu fica se adormecendo. Você tá falando de gritar, você tá gritando? Mas tu tá mentindo uma coisa na minha cara. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi. Cara, é muito feio mentir. E outra coisa, se eu respeito, você tá segura? Eu seguro o que eu falo, eu seguro o que eu falo. Eu seguro o que eu falo, meu truta. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi. Falar até o papagã e fala. Eu não falei que ele foi me dar parabéns lá no banheiro lá. Falar até o papagã e fala. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi. E ainda os outros que vem... Você faz isso ou romance, tu adora você fazer isso ou romance. No mesmo dia, no mesmo dia, a Lani veio me dar parabéns, eu ainda perguntei pra ela, você votou em mim. Foi no mesmo dia. Se eu falei... Deixa de ser falada o quê, filho? Você saiu... Ela falou assim, ó, parabéns, eu não te respondi. Mentira! Você foi me dar parabéns, você votou em mim, meu truta. A única que foi falar contigo foi aqui que foi um cavalo com ela, tratou a guria que nem um lixo. Você foi me dar parabéns, não fui tratar igual.